E ae galera do canal, estamos aqui mais uma vez continuando a nossa série do Pai Indoraptor. He he menino, e eu consegui, nós conseguimos pessoal. Esse King Titan, ele logo se levantou um pouquinho depois de finalizar o episódio anterior. E aqui está ele com a gente, cara, o bichinho é gigantesco, mano. Está aqui com a sua babá, Ice King Titan. Cara, eu estou pensando em esperar essa criatura crescer um pouco, ou até arrumar um artefato para fazer essa criatura crescer logo. Para fazer uma mega fusão desses dois King Titans. O que vocês acham, pessoal? Digam para mim aí, se seria uma boa fundir essas duas criaturas e usar a nossa Aranhona. Deixa eu ver quem mais, mano. Eu poderia usar também o nosso T-Rex. usar o Trike e esse Sire Head para fazer um King Titan maior, mais poderoso e ainda por cima com uma super armadura. Porque como a gente vai usar essas criaturas aqui, ó, que desenvolveram partes metálicas, né? Com certeza isso pode resultar em uma armadura no corpo da forma final. Então, provavelmente, deve dar um resultado muito bom. Então, deixem para mim aí sua sugestão. Faço ou não a fusão com essas criaturas. E vocês não sabem, mano. Olha isso aqui, cara. Esse bicho está comendo fermento, velho. Não é possível. Olha o tamanho do nosso Golem, velho. E aí, Golem! Caraca, mano. O nosso Golem cresceu demais. Nosso Junior já está gigantão também. Pessoal, vale lembrar que... Esse aqui... É quase o tamanho adulto do Godzilla de asa, tá? Mas, mesmo assim, ele tem um poder insano. Aquele Godzilla de asa lá que a gente viu, mano. Ali é porque o bicho já está cheio de artefato. Cheio de joia, cheio de coisa. E aí, mano. Ele consegue ficar maior que esse King Titan. Sério, cara. Se vocês não viram o episódio que o Godzilla de asa mostra o tamanho real dele. Vocês têm que ver. Porque, cara, o bicho fica gigantesco. E outra coisa, pessoal. Posso ter uns vídeos de Roblox aí. Muita gente não assistiu. Tem uns até que reclamam, né, mano? Mas vale lembrar, pessoal. O nome do canal não é Pai do Raptor, tá? O nome do canal é Elite Alex Pressa. Então, sempre terão outras séries por aqui. E eu peço de coração aí que vocês apoiem. Porque não é só Pai do Raptor, mano. É basicamente isso aí, né? Mas, agora, eu tenho que salvar o Red Godzilla, mano. E aí? Cara, pra salvar o Red Godzilla, eu vou levar o Rex da Fusão. Vou levar nossa Aranhuna. E vou levar a Mãe Varanda. Eu acho que é o que tem, né? Fora que já vai minha armadura também. A gente tem que botar aquele Espino poderoso pra descer a ladeira, véi. Se não, não vai dar. Então, Aranhuna. Varanda Mortar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rex da Fusão. E minha armadura. Se preparem. Porque o combate vai começar. Vamos partir. Porque o dever nos chama. Filhotões, venham comigo. Porque a última vez que lutei contra aquele Espino, ele estava aqui nas cataratas. Então, vamos tomar todo o cuidado necessário. E vamos botar essa criatura horrenda pra descer a ladeira. Vambora. Não pode ficar ninguém pra trás, hein? Se essa criatura foi capaz de fazer o Red Godzilla desmaiar... Não é brincadeira, não, mano. Vamos descer por aqui. Toda a cautela possível. Varã. Cuidado, Varã. Eita, deixa eu planar aqui. Isso. Vamos controlar esse voo aqui. O negócio vai ser sim isso, que garoto. Vambora, fiotes. Dá um pique, mano. Isso. Olhos bem abertos a partir de agora, hein? Porque a qualquer momento... Esse ser pode surgir. Vou dar logo uma olhada aqui embaixo. Olha só, mano. Tem um olho d'água aqui. Nem sabia. Aparentemente, por aqui tá limpo. Vambora. Opa. Opa. Filhotões, eu tô vendo alguma coisa aqui. É ele, filhotões. É ele. Elemento surpresa. Volta pra descer, filhotes. Eita, nós. Eita, nós. Opa. Tirou de longe. Isso. Vamos, filhotões. Vambora. Gelo, aranhona. Gelo. Isso, garoto. Boa. Gelo. Essa aqui é a cura horrível. Vambora. Eita, nós. Vamos lá, filhotão varã. Vamos lá, aranhona. Meteoros, aranhona. Vambora. Chuva de raios gama nela. Isso. Boa. Vamos lá, seu espino. Mano. Varã. Opa. Opa. O que é isso, mano? Corre. Eita. Ah, não. Aquilo ali é poder da Aranhona. Ha, ha, ha. Nossa. Essa combinação de poderes destruiu com muita facilidade. Agora, a gente só tem que retornar onde está o Godzilla para tentar trazê-lo de volta à vida, mano. Porque ele foi extremamente prejudicado. Mas, pelo menos, o objetivo de eliminar esse espino, nós já conseguimos. Vem. Vambora. Vamos dar no pé. Nossa. Menos mal, cara. Menos mal. Não vem, não, ave. Olha. Que ave corajosa, mano. Caraca. Olha pra ir, aranhona. Corajosa isso aqui, hein? Olha, mano. Olha isso. Agora já era. Acabou pra a vizinha. Eita. Até o varã se irritou ali. O que é isso, varã? Calma, varã. É a varã, mano. Olha o giga, mano. Eita. Mano. O gido do Godzilla de asa. Eu não sei se... Ele já sabe do fato de eu ter pego o filhote dele. Mas eu espero que não. Agora, vamos dar no pé daqui. Vamos, filhotões. Estamos chegando. Vem. Vamos resgatar logo ele. Ué. Cadê ele, mano? Opa. Filhotões. Venho ver isso. Mas. Mas. O que que é isso? Não pode ser real. Caraca, véi. O red godzilla foi transformado em filhote. Perdemos um forte aliado por um certo período de tempo. Cara. E agora? O que que a gente faz? Red godzilla. O que que fizeram contigo? Mano. Pelo menos. Ele tá vivo. E ele não voltou pra primeira pele, mano. Nossa. Se ele tivesse voltado pra primeira pele. Aí que ia demorar mesmo pra crescer. Mas já que aconteceu. O que nos resta fazer. É dar no pé daqui mesmo. Vamos voltar pra casa. E vamos proteger esse filhote. Com certeza isso deve ser artimanha do godzilla de asa. Mas. Mas por que será que. O godzilla de asa não o eliminou? Será que o artefato não deixou? Espera aí. O red godzilla tem um artefato no corpo. Se o godzilla de asa o eliminar. Já era. Talvez seja por isso que ele abandonou. Aquele king titã. Pode ser que ele estava vindo pra cá. Mas. Agora eu quero saber. Será que ele roubou o artefato do corpo do red godzilla e. Não quis exterminar? Será que o red godzilla se escondeu? E só foi feito como um filhote mesmo? Cara. São muitas teorias. Pessoal. Diga o que vocês acham nos comentários. Porque esse negócio ficou. Sinistro. Muitos segredos agora. Rodeiam esse território aqui. O que pode ter acontecido com ele? A nossa série do Pai do Raptor. Continua. A nossa série do Pai do Raptor. G McKinóia. A nossa série do Pai do Raptor.